Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo Eu sou o pesquisador Marcos Lopes, São Paulo, Brasil Estou aqui no Instituto de Defesa Cristã, Espada Triunfante E nesta série Dicas de Leitura, vou indicar para vocês um livro sensacional É um livro que eu ainda não terminei a leitura Mas realmente mostra que os brasileiros têm crescido muito na teologia e na edição de livros Este livro que eu apresento para vocês é Diga aos mórmons que eu os amo Um livro sensacional Esta autora não é ex-mórmon Portanto, vocês que são mórmons, fique tranquilo Não estamos falando aqui de uma apóstata Estamos falando de Rosiane Dalita Scruff Ela é uma pessoa que se dedicou a escrever este sensacional livro De mais de 280 páginas Onde ela aborda aqui temas excelentes Mostrando assim as falácias da Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias Os chamados mórmons Eu digo falácias porque se você tiver a ousadia de ler este livro E achar pela internet Você vai achar através da editora Oxigênio Você vai ver que o livro praticamente é irrefutável Não porque a Rosiane Dalila seja irrefutável Mas é porque ela usa a Bíblia Sagrada E ela aborda temas muito interessantes Como por exemplo a maçonaria E o envolvimento de Joseph Smith Jr. O fundador do mormonismo Ela aborda sobre Deus Sobre os jogos dos sete erros Ou dos 3193 erros Então ela aborda temas sobre o sacerdócio Sobre as mulheres É um livro sensacional Eu recomendo este livro Eu já li boa parte dele É um livro muito bem escrito É um livro que vale a pena você ter Na sua prateleira E não só na prateleira Mas lê-lo E ver o que são as doutrinas mórmons Recomendo então para vocês Diga aos mórmons Que eu os amo Um livro sensacional E maravilhoso Que você vai aprender grandemente As doutrinas mórmons Que Deus possa abençoar a sua vida Em nome do Senhor Jesus